As escovas do limpa-brisas são substituídas da forma habitual. Com a ignição ligada e o motor desligado, baixe totalmente a haste de limpa-vidros para libertar as escovas do capô. Levante o braço de limpa-vidros e prima o botão para libertar a escova. Para o repor, deslize a escova juntamente com o braço até encaixar, certifique-se de que está corretamente bloqueado e volte a baixar o braço de limpa-vidros.